Sim, eu sei, é isso mesmo que você tá vendo, o que tá aqui no canto é um cachorro dormindo. Bom, mas vocês gostaram muito do primeiro episódio aqui da nossa série de internet, Café Simulator, então hoje estamos aqui pro segundo episódio desse jogo. E no último vídeo a gente terminou vindo aqui pra casa, voltando pra poder descansar com a nossa querida amiga Berenice, né mano? Vou chamar ela assim, que eu acho que é um nome mais cordial. E uma coisa que eu queria fazer é dar uma olhada no andar de baixo, mano. Será que tem alguma coisa ali? Será que eu posso ir no andar de baixo? Porque tem alguma coisa me chamando a atenção ali. E eu ouvi algumas dicas de que você e garotinho comentou aí, então sempre comentem nesses vídeos. Se vocês querem dar dicas, mano, podem dar. Então deixa eu dar uma olhadinha aqui. Uma hora grátis? É uma concorrência isso daqui, velho? O que é isso? Pera, ou isso aqui é meu? Isso aqui será que tem alguma coisa a ver com o primeiro? Porque eu não joguei o primeiro. Então enfim, possa ser que tem alguma coisa a ver com isso daqui, né mano? Não sei. Então não tem nada de extraordinário. Vamos descer logo para o primeiro andar. E como eu disse, vocês me deram muitas dicas também sobre o mendigo, sobre algumas coisas. Então, mano, vamos desenrolar. Opa, olha o parceirão aqui. Deixa eu falar com ele. Cara, é um vagabundo entrometendo no nosso negócio. Vou te dar um favor. Se você bater nele por mim, diz família em sua camiseta. Tá, e ele é um homem de regata. Então a gente tem que encontrar um cara de regata branco escrito família. Onde será que está esse maluco, velho? Mano, tem um... O que é isso, velho? Os caras estão fazendo mó academia. Mano, velho, tem um monte de referências daqui. Tá, a gente tem que encontrar o cara de regata branca escrito família na camiseta. Nossa, só espero que não seja o bombadão aqui. Não, se fosse o bombadão ali, a gente ia levar um sacode, velho. Deve ser aquele ali. Certeza, tá correndo. É ele, mano. Pega ladrão! Não, não é você, não. Nossa, corri atrás do cara à toa. Tem outro aqui. Será que é o Toretão? Quaraicon? Ah, é o Toretão. Ah, Toretô. Toma. Morri. É isso aí, mano. É, faz todo sentido, mano. Bati no Toretto, velho. Não! Mano, bati no Toretto, velho. Não, mano. Bati no Toretto. Tudo pela família, cara. Tudo pela família. Tá, deixa eu ir lá agora. Mano, eu nem lembro ainda de cor onde fica meu café. Então, vocês falaram também que tem uma loja ali que vende os negócios tudo mais barato. Mas, mano, vamos trabalhar do certo por enquanto, né, velho? Então, deixa eu já vir aqui, já. Ligar a energia. Já vamos aqui girar a manivela, colocar o carvão. Então, vamos lá. Vamos ligar. Começar a tacar fogo aqui pra ver, né? Vou deixar ligando aqui, mano. Porque, pelo amor de Deus, até ligar. E vocês me deram algumas dicas, né, rapaziada? Deixa eu já pegar o extintor aqui. Deixa eu deixar a Berenice aqui no cantinho. Vamos pegar aqui o extintor. Deixar aqui também, né? Porque a gente não sabe se pode pegar fogo em alguma coisa. E vocês falaram que, mano, o pessoal tá reclamando pelo seguinte, velho. Não tem nenhum jogo aqui. Então, vamos comprar algum jogo, alguma coisa. Pra poder, né, mano, começar a girar mais um, né? Mais uma grana. Então, deixa eu dar uma olhadinha. Será que eu compro em app? Tá, vou baixar esse jogo. E deixa eu ver. Será que aonde que eu compro o negócio? Deve ser aqui, mano. Tá, deixa eu ver. Terminou de baixar isso aqui? É que a internet ainda é meio ruim. Tá, eu acho que deve ser na Amazon aqui do Paraguay. Um arcade, consoles, funst. Tá, eu posso girar na sorte, né, mano? Tá, eu vou aumentar aqui a aposta. Vou colocar 100. Ganhei 150. Opa! Isso aqui foi bom, hein, mano? Mano, eu ainda tô ganhando dinheiro, velho. Eu não entendo nada desses negócios de casa. Se não, eu tô ganhando dinheiro, parça. Tô ganhando muito dinheiro, velho. De um mate, mano. Tá, eu vou sair disso daqui porque, mano, é bom a gente sair enquanto a gente tá ganhando. Eu só queria saber onde eu vou comprar os jogos. Será que, tipo, é comprar um videogame mesmo? Mano, quanto que tá? Dá pra gente comprar alguma coisa? Ó, 420, 200 e... Um play e um, mano. 221 play e um. Tá, mas eu acho que eu vou fazer diferente, cara. Eu vou comprar uma... Nossa, um fliperama é caro. Tem esse daqui que ele não é tão velho. Nossa, tem uns que estão bem ruins, né, mano? Eu acho que eu vou fazer um investimento e eu vou comprar esse daqui, mano. Que ele não é tão... Aparenta ser tão ruim. Então, mano, eu vou comprar esse daqui e vou esperar chegar. E... Ai, eu preciso abrir a... A cafeteria, né, mano? Senão não vai abrir. E já apareceu um joguinho ali pra gente. Deixa eu ver o que esse jogo faz. Comece o jogo. O que que isso daqui vai fazer? Ué, é um jogo dentro de um jogo, mano? Nossa, tem umas plantas ali pra me matar. Toma! Toma suas plantas fedorentas. Nossa, passou um cara com um camelo aqui, mano. O que que foi isso? Ué, não entendi. Será que eu tô morrendo no joguinho? Acho que eu tô, hein? Morri. Tá, acabou de chegar alguém. Deixa eu fechar isso daqui. E eu acho que o que chegou foi minha encomenda, hein, mano? Tá, deixa eu só aceitar aqui a mulher primeiro. Aprovar. Pode ficar usando aí, minha filha. Deixa eu ver. Chegou a minha máquina? Ó, chegou. Ai, peraí. Peraí, mulher. Ah, agora já era. Ah, tá achando que vai roubar mesmo. Ah, rapaz. O cara entra aqui e... Ah, tentou rou... Mano, tentaram me roubar. Tá bom mesmo que eu ia deixar roubar. O meu ganhar pão, mano, tá doido, velho. Peraí, deixa eu pegar isso daqui. Deixa eu girar aqui. Vou colocar no cantinho bonitinho aqui. E, ó, já é mais alguma coisa aqui. Eu preciso limpar, velho. Tá sujo, mano. Ó, tem um cara estranho aqui. Ah, foi um cara igualzinho. Ele que veio aqui agora de pouco roubar a gente, né, mano? Tá, deixa eu colocar aqui mais um tempinho pra tu. Mano, eu tenho que ficar de olho com esses caras que vão ficar correndo aí. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra limpar. Deixa eu tirar esse... Ô, meu... Ô, bicho... Nossa, mano, o cara tá jogando cigarro aqui no chão, velho. Então, agora a gente já tem o videogame. Deixa eu só já... Ó, Berenice. Vai pagar? Ah, lógico que você vai pagar, né? Tá, deixa eu ver o que chegou... My Café. Tá, beleza. É isso. Nota ruim, né, mano? Como sempre. Deixa eu ver. Eu tô com 360, mano. Eu tô achando que eu vou dar uma... Uma modificada aqui. Vou pintar a parede, mano. Será que eu pinto a parede inteira? Acho que eu vou tentar colocar algo mais colorido, velho. Isso aí. Ó. Ficou da hora, mano. Ficou da hora. Deixa eu ver o que tem agora aqui. Assoalho. Tem como a gente... Não, assoalho a gente não tem dinheiro. Eu poderia, mano, tentar mais uma vez jogar aqui na roleta, mano. Dura que se eu perder isso daqui, né, velho? Vou tentar a sorte, mano. Tá, não ganhei nada? Perdi? Nossa, eu perdi, mano. Beleza. Perdi todo o meu dinheiro. Ah, não. Tá me zoando, velho. Ah, legal. O que é isso, velho? Que é isso? Mano. Tá pegando fogo, bicho. Como assim, velho? Mano, meu PC pegou fogo, mano. Eu tô passada, chocada. Ah, não, velho. Ô, bagunçou tudo, mano. Eu vou fazer o seguinte, velho. Vou colocar agora aqui no cantinho. Certinho. Tudo como tem que ser. Ficou alguma sujeira? Vamos colocar aqui, né? Boa. Tá tudo funcionando. Luz no local, extintor. Foi só um susto, mano. Ah, não. Tem outra lâmpada aqui, ó. Vou colocar em cima do videogame, mano. Ó. Ah, ficou da hora. Tá, e eu perdi todo o meu dinheiro apostando. Eu queria entender por que eu não tô ganhando dinheiro com a minha máquina, mano. Cara, eu vou tentar colocar um preço mais barato pra ver se vem mais gente, mano. Que não tá vindo ninguém, não, mano. Tá aí o game aqui. O que que tá faltando pra ele poder funcionar? Tá, ninguém tá vindo jogar. Chega mais, família. Opa! Salve, meu querido. Vai fazer o quê? Vai jogar? Ah, ele já pagou. Ah, agora sim, mano. Coloquei um negócio mais barato aqui. Deixa eu só aprovar a hora pro parceiro. E a gente já fica aqui esperando. Não pagou, já sabe. Deixa eu ver o que tu tá vendo aí, mano. Pode usar, pode usar. Quanto mais você usa, mais dinheiro eu ganho. Essa aqui é a boa, mano. Nossa, 70 pila por jogar. Ô, esse aqui foi um investimento, hein. Mano, eu acho que eu vou dar uma limpada, mano. Não posso deixar o pessoal ver que tá sujo não, véi. Depois a gente fica com uma reputação ruim. Eu já falei, o negócio pode ser feio. Mas tem que ser limpo. Ah, vai pagar, né, chefia? Deixa eu ver. Esse aqui vai dar uma boa grana, hein. 71? Ah, tá ok até. Eu acho que vale a pena eu investir em mais algumas coisas, mano. Ó, esse cara aqui tá suspeito. Tá olhando demais. Isso. Viu a Berenice? Já foi embora, né? Mano, hoje tá sendo o dia, né? Seria ótimo um banheiro. Estava tão frio, eu fugi imediatamente. É, mano. A gente tem que melhorar aos poucos. Pera aí, eu já sei o que eu vou fazer. De dar uma melhorada esteticamente primeiro. Então, eu acho que eu vou colocar um assoalho, mano. Um piso escuro, mano. Que eu acho que suja menos. Nossa, que piso feio que eu coloquei, mano. Nossa, mano. Ali tava mais bonitinho, mas beleza, né? Colocamos aqui. Depois eu troco. Deixar um piso mais... Mais legal pro rolê aqui, mano. Eu queria poder mudar o lugar aqui das coisas, mas eu acho que eu não posso, não. Na verdade, eu queria mudar o lugar da minha mesa. Aqui tá perfeito, mano. Eu acho que ficou com uma cor legal. Vem de marra pra cá, não, parça. Vem de marra, não. Deixa eu liberar aqui o, parcinha. Eu tinha que dar uma olhada em algumas outras coisas, né, mano? Tipo, pra poder melhorar o café, tipo... Como teto também tem pra mudar. Agora, tipo assim, daria pra gente comprar talvez uma caixa de dicas. É... Uma porta deslizante. Tipo, era bom comprar essas coisas, né? Porque reclamou de frio. Tem carrinho de cachorro quente que dá pra deixar ali. Tá, e aí? Você vai pagar, né? Não. Você vai pagar sim, parceiro. Você vai pagar sim, mano. Tá loucão. Tá achando que não vai pagar. Tá fácil mesmo. Agora não tem jeito, né, mano? Eu tenho que ganhar dinheiro. Deixa eu ver. Você pagou o videogame, né? O bom do videogame é que você paga antes, mano. Então é muito nice. Ah, tá pagando, né, mocinho? Isso aí. Eu precisava fazer formas de eu conseguir ganhar mais dinheiro. Eu sei que tem como a gente aumentar o nosso café. A situação tá feia. Eu queria até comprar algumas coisas pra poder melhorar o café. Mas, mano, tá faltando dinheiro. Itens. Será que eu compro algum alto-falante, alguma coisa assim? Não sei se vai melhorar. Eu acho que agora a questão maior era melhorar a aparência. Eu vou comprar essa pintura de teto liso aqui, ó. Deixa eu ver, ó. Agora tá tudo bonitinho, velho. Tudo certo. Eu precisava dar um jeito de, sei lá, mano. Melhorar um computador. Talvez pegar um computador novo. Cara, eu tava pensando... Eu tinha que... Se eu abrir isso daqui? 110. Vou abrir outra. Nossa, ganhou um negócio de 15. Nossa, eu não vou ficar apostando isso aqui, não, mano. Depois do outro dia eu aposto em... É, não vai ter jeito, mano. Acho que agora a coisa principal que eu tenho pra poder fazer é ganhar dinheiro, mano. Eu acho que eu vou apostar tudo que eu tenho aqui na sorte, velho. Vamos ver se a gente tem sorte, ó. 250. Agora veio bom. A mulher tá fugindo, velho. Ai, mulher. Ah, não, 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 não. Cadê ela? Ai, mas por que que tá me revistando? Ah, eu fui multado. Ai, meu Deus do céu. Tá bom. Só que me faltava. Mas aqui tá dando bom, velho. Vou apostar é mais. Ah, não sabia. A mulher me rouba e eu que sou multado. Nunca vi isso na vida. Ah, acho que eu já tô entendendo. Acho que eu tô entendendo a questão do jogo. Ah, não. Mentira, velho. Mais uma vez o Homem Bomba, mano. Dessa vez pelo menos não pegou fogo, né? Mas, mano, tá de sacanagem, né, cara? Ai, ai. É só cada uma. Cada uma que me acontece, velho. Pronto. Vou deixar assim, mano. Bagunçado mesmo. Quero ver... Quero ver... Eita! Peraí! Eu ganhei 15 mil, mano! Como assim, velho? Como assim, mano? Meu Deus, mano. Eu ganhei... Mano, eu ganhei muito dinheiro, velho. Não acredito nisso, velho. Meu Deus. Mentira que eu ganhei tudo isso apostando, não. Pera. Não, mano. Eu ganhei 16... Mano, não é possível. Nossa. Não, não. Obrigado. Não aposto mais. Vamos ver quanto a gente tá ganhando. Tem... O que que isso aqui é, Bill? Ah, eu tenho que pagar a multa da polícia, mano. Ai, ai. 20 conto. Não vai fazer diferença também, não, mano. Bom, eu acho que por hoje é só, velho. Deixa eu pegar essas coisas aqui. Colocar de novo aqui. Cara, eu tenho que ver essa questão do homem-bomba depois, mano. O cara fica vindo aqui, tipo, como se não fosse nada, velho. Vou colocar dessa vez aqui no PC. Ó, ficou mais legal, acho, que no PC. O extintor a gente tem que deixar aqui, porque substrício é pra gente tacar fogo, né, mano? Deixa eu ver. Tem mais alguma sujeirinha? Tem mais alguma coisa que eu tenho que limpar? Tá falando que tá sujo ainda. Cara, na real, eu não gostei desse chão, mano. Esse chão não parece que tá... Que aparece sujeira? Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou fechar o café por enquanto. Assoalho. Deixa eu ver o que que tem aqui de assoalho. Eu quero um que seja mais claro. Eu vou comprar esse daqui, mano. Esse aqui aparece mais a sujeira? Vamos ver. Esse aqui aparece. Não, aí é GG, mano. A gente tava faltando um desse, velho. Que mostra a sujeira. Eu acho que ficou bem melhor do jeito que tá. E, cara, eu vou fazer uma coisa que eu já tô há algum tempo querendo fazer, né? Que, no caso, é comprar a nossa... Não, cozinha não. Eu quero comprar a nossa porta de vidro. E, mano, vou comprar aqui também um caixa de dicas. E pronto. Já é fora, rapaz. Ah, não, mano. Sai daí, velho. Não, pelo menos eu evitei de ser roubado, né? E agora a gente tem aqui o cofrinho. E pronto. A gente tem uma porta de correr. Aonde ninguém mais... Ah, tem como a gente fechar. Que não tem mais como ninguém reclamar pra gente, né? Que, tipo assim, aqui dentro tá frio. E aqui tá tudo... Eu acho que só tá meio empinado, minha... Ai, ai. Bom, galera, mas é isso. Pelo menos a gente conseguiu... Mano, 16 mil apostando. Mano, esquece, esquece. Agora, pelo menos, vai dar pra gente fazer muito mais coisa aqui no nosso café. E se você tá gostando aqui dos vídeos de Internet Café Simulator, já deixa aquele like. Tamo junto. E até a próxima. Tchau!